Bom dia, rapaziada. Aqui é o Rayan Santos, direto de Moscou. E esse é mais um episódio do Subcast, aquele podcast onde eu entrevisto os novinhos mais brabos da nossa fraternidade. E hoje a gente tem um cara que é um robô, é robótico, é brabo. Senhor Luiz Machado, vulgo robô de investimento. Tranquilo, irmão? Fala, Rayan. Beleza, irmão? Como é que tu tá, cara? Tô de boa. Luiz, explica pra essa galera quem é você, a sua idade e por que teu nome é robô. Tá, então, meu nome é Luiz Machado, eu tenho 25 anos, eu sou a Financial Advisor de um banco nos Estados Unidos e, cara, o apelido do robô veio porque eu especulo no mercado financeiro usando aí os robôs de investimento, né? E aí acabou calhando de ir pro digital e usar esse nome e pegou e hoje em dia todo mundo chama de robô. Explica pra galera aí o que você faz e como você faz tua grana. Que porra é essa de robô de investimento? Então, como é que surge isso tudo, cara? Vou voltar um pouco atrás. Eu já fui estagiário, fiz estágio de bancos aqui no Brasil, enfim, Itaú. Só que ao longo disso aí eu quis ser trader, né? Quis ser especulador no mercado financeiro, né? E a gente sabe que não é fácil, então eu sei que tu já perdeu dinheiro lá também. Trader... 99,5% dos traders perdem dinheiro, tá? O próprio Thiago Reis levantou essa estatística. Exato, exato. E assim, um dos motivos de eu ter não só percebido isso no mercado, mas eu entendi que o maior problema deles é a falta de ferramenta. E é justamente sobre isso que eu falo no meu blog. Sobre uma ferramenta, tá? Que é um home broker. Que nesse home broker tu consegue gerar matemática para os teus investimentos. Então assim, você imagina, mesmo que você não seja trader, tá? Que você seja fundamentalista na tua carteira de ações. Você imagina você poder gerar a matemática de risco para você em tempo real. Então assim, eu falo sobre essa ferramenta no meu blog, que há muito tempo atrás era uma coisa restrita ali a bancos de investimento, enfim, a grandes gestores. E hoje ela está disponível ali para o pequeno investidor. Só que é um tema muito complexo, né? Então o meu blog cresceu muito porque eu consegui meio que facilitar ali, democratizar, de entender como é que mexe naquele negócio. Porque hoje você não precisa saber matemática para poder simular essa estatística. E ali eu ajudo os investidores ali a poder fazer isso. E no meio do caminho eu acabei encontrando investidores muito grandes ali no caminho, né, cara? Entendi, entendi. Como é que você conseguiu estar como financial advisor de um banco americano com essa cara de virgem aí em 24 anos? Então, vou começar bem assim, direto. Eu fiz IBMEC, né? Eu fui bolsista no IBMEC, fui atleta já. Peguei uma bolsa integral no IBMEC. É que, assim, nesse caminho, cara, imagina uma faculdade. Eu vim de Relemo, cara, no Rio de Janeiro. Um lugar meio... Que é o bairro do Roscoff. É, eu quero dizer, pô, eu era vizinho do Roscoff. Gervásio. Gervásio. Uiu e todo mundo ali, né? E é o que acontece. Nessa de acessar meio que um high level ali no Rio de Janeiro, né, cara? A faculdade de IBMEC, tu sabe como é que é. E eu, ao mesmo tempo, já começando a estudar essa ferramenta, cara, era muito fácil ali dentro eu ter pessoas que queriam saber de mim como é que funcionava aquilo ali tudo. Só que, ao longo de eu ensinar esse pessoal sobre essa ferramenta, eu fiz muita gente ganhar dinheiro não pelo fato de lucrar no mercado financeiro, mas de deixar de perder. Porque quando tu tem estatística, cara, tu sabe até onde tu tá sendo burro perdendo. Então, assim, essa é a grande trunfo do robô. Não é te dar dinheiro, é te fazer perder menos porque tu tá embasado de forma quantitativa. Tu tem a conta ali. Independente de ser treinado. Entendi. Então, e aí vai naquilo que a gente fala, né? Quando tu gera valor pro topo da cadeia alimentar, cara, parece que, tipo, a mágica acontece. Tudo vem, né? A mágica acontece. É. Robô, explica pra gente aí como é que você conheceu o trabalho desse negão que vos fala. Então, começou quando lá atrás eu tava trabalhando ali pra um desenvolvedor, né? Um cara que programa essas plataformas, né? E o cara, ele não sabia vender, né? Mas um programador. O programador geralmente não é bom de vendas. Então, assim... Não, não é. Quando eu era muito comercial, eu comecei a ajudar ele ali a vender a ferramenta dele. E no início eu fui pro digital. Fui pro mercado digital, né? Pra poder, tipo, aprender pra... Meio que ver ali que eu achava muito cliente ali. Só que sem saber o que eu tava fazendo. E nesse meio do caminho, uma coisa que eu sempre aprendi, né? Desde a escolha da faculdade, eu falei, cara, se eu quero fazer uma parada... Me propor a fazer uma parada, cara, vai pro melhor que você tiver. Consome o melhor conteúdo. E eu vi lá que tu era o cara que falava que era milionário no Instagram, que tinha uma porrada de fonte de renda. Eu falei, ah, cara, eu vou seguir esse cara aqui pra ver qual é. E no meio do caminho, cara, eu cheguei lá, minha mente, tipo, explodiu, né? Que é um... A gente tá falando aí de... Sei lá, tem gente que ganha dinheiro de tudo quanto é maneiro naquele grupo, né, cara? Então, assim, eu fui lá pra aprender pra poder vender aquilo, né? Eu tive muito foco. Tanto que o pessoal fala muito disso hoje que eu não mudei, né? De início nem nada. Mas, cara, é bizarro como dá pra ganhar dinheiro lá naquele grupo. Então, acho que isso me chamou muita atenção de aprender com o pessoal, sabe? E, cara, como é que esse grupo te ajudou, cara? Quem é o mais brabo ali, os mais brabos ali pra você, na tua opinião? Do sub, você diz? Do sub, é o do principal, do milion. A galera que mais te agregou valor que você fala. Cara, esse cara aqui, ó, mudou minha vida, mudou minha visão. Eu vou falar dois caras que, tipo, viraram a minha chave na vida, assim, que... Primeiro foi o André Diamant, do Sex Camas. Diamant? Ele não só... Além de ser meu cliente, cara, ele foi um cara que me mentorou no sentido de trazer um tema que é chato. Tu imagina tu falar de estatística, de plataforma, de coisa nojenta que... É, quantitative trading, é. Ninguém quer ver isso, cara. Então, assim, tu transformar aquilo numa coisa, um Sex Camas, numa coisa que chama atenção e que, de fato, se tu souber usar, velho, não desconsome tempo, não é difícil. Então, assim, simplificar essa linguagem e, ao mesmo tempo, mostrar um... Valor, né? Um jeito lá diferente. Cara, tornou tudo muito mais prazeroso. E o meu crescimento ali, cara, foi muito por conta das sacadas que ele me deu. E outro cara também, cara, que é um cara também totalmente fora da curva, que é da hipnose, cara. É o Tassio. O cara é... Me ajudou pra caramba. O Tassio é gigante, né, cara? Eu não sei o que mais tem mais na Lituânia, cara. Tu lembra desse... Você apanhou pra caralho. Você foi o cara que mais apanhou na Lituânia, mas você voltou mais forte. Impressionante. Não, na verdade, a Júlia apanhou também, a Rafa. Mas tu foi o que mais apanhou. Mas tem mais que as pessoas mais cresceram, né, cara? Foi, eu achei... Com certeza. Foi ali onde a galera mais cresceu, na Lituânia. Não, pois é, cara. E agregou muito valor. E tanto que, pô, de lá, parece que depois da Lituânia, mano, tudo que aconteceu pra mim, eu já tinha, assim... Você falou de ganhar grana. Como é que ganha grana? Cara, eu já tinha meio que atingido um... Aquele susto inicial. Tipo, caraca, parece que eu descobri fogo, né? Mas, dali, o negócio começou a exponencializar, assim, sabe? Tipo, começou a crescer. E muito dali veio porque o meu poder de fazer pessoas perderem menos dinheiro por causa da ferramenta fez com que mais pessoas high level me notassem quem é esse cara. Por que que esse cara aqui tá... Enfim, por que... Quem e de onde esse cara surgiu? E aí veio muita gente que, confiando no trabalho, consequentemente, tá falando de captação de investimento pra corretora XP, enfim. Eu comecei a construir um network muito grande, que aí possibilitou lá, cara. Eu estive agora em Miami ali, né, com o Joe Turner, cara. O Joe Turner é o cara, um dos caras mais de... Um dos 50 bilionários dos Estados Unidos. Cara, dono de um banco grande pra caramba que tá... Que tem foco em cliente internacional. E, cara, eu coloquei uns milhões dentro do banco lá, captando uns investidores high level. E, cara, isso me deu chancela. Então, assim, ainda tem essa... Esse hate, às vezes, né? Tipo, você é muito novo e tudo mais. Você é muito novo, é? É, mas a minha estratégia foi muito isso. Eu consegui pegar... É igual a estratégia do jogador de golfe, né, cara? O cara que... Ele faz um caminho, ele acessou... Ele achou um ponto de interesse de um público e daquele ponto de interesse ele levou pra outra coisa, entendeu? Às vezes as pessoas olham a tática e não entendem a estratégia, né? Boa, boa. Robô, explica um pouquinho, cara, que o ano de 2019 foi talvez o mais difícil da sua vida, né? Ah, foi, velho. Foi pra caralho, na verdade. Porque eu diria que o 2019, pra mim, foi uma montanha emocional. Foi uma montanha emocional na minha vida. Porque, assim, cara, a gente tá falando de... Do ano que, ao mesmo tempo, eu fiz bastante grana e o ano que eu perdi minha mãe. Então, assim, tudo no mesmo ano. E, além disso, eu descobri que eu fui... No final do ano, eu fui descobrir que eu ia ser tio ainda. Então, assim, cara, tudo no mesmo... Na mesma panela, eu diria que... Se não fosse somente por essa questão da minha mãe, cara, você, quando você entra em aceleração, nesse sentido de financeiro, empreendedorismo, tu entra em aceleração, velho, o ar, tu tem que aguentar a força G, né? A força do ar, do artrito. Porque ela bate, mano. Ela bate. E eu vim de uma fase que eu tive que... Sabe aquela frase? O que te levou até aqui não é o que vai te levar até aqui. Não vai ser o próximo. Então, assim, eu tive que, mano, remodelar o processo, contratar. Enfim, mas emocionalmente... Engolir seco. Você teve que engolir seco. Você engoliu seco. Porque, assim, querendo ou não, a tua estourada aconteceu depois do falecimento da sua mãe também, né? Você teve que engolir seco, botar a cara tapa e seguir, né? E é ruim, porque, assim, tu imagina... Eu não quero ficar falando muito tanto de biografia, mas é foda você imaginar se você tem lá a sua avó. Enfim, eu imagino... Todo mundo tem um pouco esse ponto em comum, né? De empreendedorismo. Mas no momento em que eu poderia realizar um sonho da minha mãe, que era ir pra... Na Itália, né, cara? Bem na semana ela foi pro hospital, velho. Tipo, é um mistério da vida que tu já desisti de entender, mas é... É bizarro. Mas é bom saber que eu, pelo menos ali dentro, eu pude fazer tudo que eu podia ali na... Eu tive mais condição. Pude quitar o INSS dela. Ela nem acabou usando. Ficou pro governo aquilo, mas... Enfim, saber que eu pude fazer aquilo... Porra, aí... Por ela, né? Da gratidão que eu tenho pelo grupo das pessoas que me cercaram ali, que não deixaram eu entrar naquela... Porque você embica pra baixo, né, cara? Tu tá ligado como é que é isso? Que família, parte pessoal, mano, quando ela pega, ela te embica pra baixo. Então, assim, se tu não se cercar e, assim, pra... Daquele núcleo, isso. Cara, você afunda. Te puxa. Você afunda. Verdade, verdade. Cara, você é um dos caras... Os maiores networkers que eu conheço, apesar da sua pouca idade. E, cara, você é resiliente pra caralho. Eu gosto muito disso em você. Porque você apanha... Na verdade, não é nem resiliente. Você apanha, você sai mais forte depois que você apanha, né? Você apanhou da vida, você apanhou de pessoas, você apanhou do teu mercado. E, cara, eu queria saber de você, do topo da tua experiência toda, da tua antifragilidade, que conselho você daria pro pessoal novinho, de 20 e poucos anos, que tá começando? Cara, eu diria assim, eu não vou dar não só um... Opa, estourou a luta disso. Eu não daria só o conselho, cara, mas eu daria, assim, talvez a forma. A forma. E a forma, boa! Que é o seguinte, cara. É muito clichê falar foco. Ah, tenha foco. Todo mundo sabe lá no Mastermind, uma das coisas que o pessoal sempre reconheceu em mim foi a questão do foco. Eu não entrei, ah, vou fazer isso aqui, depois eu vou fazer isso aqui. Fiquei migrando. Eu sempre... Tu sabe que desde que eu não entrei ali, eu fiz a mesma coisa. E o foco, velho, só tem uma coisa que sustenta o foco, velho, que é o propósito. E tem uma forma pra tu encontrar o propósito do que tu quer fazer. Que é simplesmente assim, ó, encontra as tuas paixões. Tu tá em casa... Vou falar pros novinhos aí, tu tá em casa, em quarentena, sem colégio, sem nada. Irmão, persegue tua curiosidade, o que tu gosta de fazer, o que tu quer ter como rotina na vida. No meu caso, foi tecnologia, investimento, viajar, porque eu olhava o Instagram do Raim, eu queria viajar também, entendeu? Então, assim, pegou as tuas paixões, as tuas curiosidades, aquilo que tiver ali em torno, aquele conjunto ali é a tua paixão, dessas curiosidades. O que que tu tem que fazer agora? Tu tem que pegar esse conjunto, tenta ligar pra alguma dor no mundo em que essas paixões, elas conseguem resolver. Se tu conseguir fazer esse link, velho, tu vai ser antifrágil, tu vai aguentar qualquer pancada, mano, e tu vai seguindo, e tu não vai desistir do teu objetivo. Tipo assim, tu não deixa de ganhar se tu não desistir, sabe? Então, é o que você gosta, o que você gosta, e o que o mundo precisa. Se você fizer os dois juntos, alguma coisa vai acontecer isso, tipo, vai sair pólvora. Alguma coisa vai acontecer. Mas aí tem uma coisa, cara, tu gosta de Bíblia que eu sei, né, cara? Tu já leu a Bíblia pra caramba, né? Já. Tem uma coisa que, inclusive é um livro que eu tô pra escrever. Tá valendo aqui. Tô só no deboção aí, mas é um livro que, o padrão que aconteceu contigo, Ryan, na tua vida, aconteceu comigo, acontece com todo mundo, no Mastermind, aconteceu sabe com quem? Com José na Bíblia, cara. Tá ligado? José, tu conhece a história do José? José do Egito, ou José, pai de Jesus? Exato. É tipo, cara, tudo sobre a ascensão, a ascensão, na cadeia alimentar. Como é que tu justifica um escravo, né, sair de escravo e virar um governador do Egito? Como é que tu justifica isso? É o mesmo padrão, que é o padrão o quê? Eletricista, velho. Conhecimento específico. Conhecimento específico. Conhecimento específico. Tem que gerar valor pra quem tá acima de você, em dinheiro e poder, na cadeia alimentar, e você tem que se fazer... Total! Resumiu bem. Resumiu bem. É isso. Eletricista. Quando tu faz isso, eletricista. Quando tu faz isso, tu sobe. E como é que foi com José? Tu deve lembrar, José na Bíblia, ele tinha o dom divino de interpretar sonhos. Se tu é séssico e não acredita em Bíblia, cara, acredita que ele era mega persuasivo e conseguia chegar na prisão, chegou na primeira prisão ali, fez os prisioneiros mais fortes que eles protegerem ele porque ele interpretava sonho. A fama subiu pro copeiro, servia mais comida porque interpretou o sonho do copeiro, dali pro guarda, do general, do general pro faraó, faraó gerou valor pro faraó, filho, o faraó foi lá e nomeou ele como governador do Egito. Então, assim, é esse padrão, velho. Esse padrão é foda. Isso aí é Gênesis, né? É o quê? Hã? Que livro é esse? É Gênesis? É, sabe o que eu não sei, cara? Eu li aquelas... A minha mãe, ela me... Na época que eu era pequeno, tinha um livrinho das historinhas da Bíblia ali, eu li, eu nunca esqueci essa história, cara. E aí, uma vez, eu, porra, fiz a sinapse, assim, eu falei, caraca, é verdade? Aconteceu contigo, aconteceu comigo, aconteceu com aquele cara do Golfo, lá que também fez um... que fez um... Como é que se diz? Um blog pra falar de Golfo, o cara era advogado numa unisquina sem network, sem porra nenhuma. O que o cara fez? Teve uma ideia, o cara foi... Eu tenho que pescar onde tá o meu peixe. Onde é que tá o meu peixe? Onde tá? Onde tá, exatamente, exatamente. E aí, ele criou um blog, cara, pra falar de Golfo. E ele, outra... De Golfo. Ele falava uma linguagem que quem tava... É o novo milionário que quer impressionar o bilionário no Golfo Club, não para pra passar vergonha, o cara tem que ter alguém de idade pra ensinar, velho. E aí, o que aconteceu? Ele gerou e falou pra essa galera, assim como o blogueirinho de comida chamado pra poder tirar foto em restaurante, ele foi chamado pra poder chegar... Com os brabos. Com os Golfo Clubs. Aí, ele apareceu em efeito primeira classe. É isso aí. Falando em peixe, o Luiz Machado roubou de investimento. Pra terminar, vende teu peixe aí. Cara, meu peixe... Eu vou falar o seguinte, cara. Fala pro pessoal aí te seguir, ser teu cliente. Fala pro pessoal aí te seguir, teu teu cliente e tal. Ah, tá. É, segue lá. Rouba robôs de investimento. E seguinte, no meu Instagram você basicamente vai achar ali do meu dia a dia, trabalhando como advogado de um banco remoto. O Diamant me ajudou a encontrar esse conceito que é o Financial Nomad. É o cara que trabalha ajudando pessoas a investirem nos Estados Unidos. E além disso, faz especulação no mercado com robôs. Então, assim, eu tô criando uma comunidade agora que é voltada só pra... A gente sabe que, pô, 2020 agora tá cheio de robôs, binários, não sei o que. É aposta misturada com investimento, com especulação. Cara, esses três conceitos. Eu tô ali pra ajudar as pessoas entenderam o que é investir, o que é especular, o que é apostar. E que hoje em dia tem robôs, tudo no mercado, o pessoal tá perdido ali. A ideia é ajudar a galera. Então, tem uma comunidade só pra isso ali, pra você poder aprender. Cara, e vai lá. O que vale a pena. E outra, quanto custa pra você nunca quebrar, nunca perder dinheiro? Mais que você deveria. É isso aí. Beleza, então, Luizão? Grande abraço, tamo junto e é só o começo. Esse foi o Luiz Machado, vulgo robô de investimento, mulher que tem uma história de vida sensacional. Se você está interessado em entrar pra nossa fraternidade, sub-25, sub-19, as informações estão aqui embaixo, sub-19, 3 mil reais por ano, sub-25, 8 mil reais por ano. E aí, é onde tudo acontece. Tamo junto e é só o começo.